Para carregar seu carro elétrico você tem dois tipos de carga. Você tem a carga lenta que é aquela que todo mundo usa normalmente e que dura mais ou menos 5, 6, 7, 8, 10 horas. Basicamente o pessoal carga de noite que nem a gente carrega o celular. É esse carregador portátil que você vê no vídeo que vem junto com o carro e depois você tem o carregador wallbox da JAC que também funciona no seu JAC que você instala na sua garagem ou no seu escritório ou na sua casa de cama. O carregador rápido gente quase ninguém usa. O carregador rápido é um carregador de uma hora e meia, você carrega seu carro entre meia hora e uma hora e meia. Mas na prática na Europa dos Estados Unidos menos de 5% do usuário de carregador elétrico usa carregador rápido. Porque o carro elétrico gente ele não é muito prático para quem quer fazer uma viagem longa. Então por exemplo nosso carro para você ir até de São Paulo até Paraty, 300 quilômetros, não tem problema nenhum. Mas por exemplo, se você quer ir até o Rio, 400 quilômetros, o carro faz, mas você tem que tomar cuidado, tem que andar 80 por hora, etc. Na prática não é aconselhado, as pessoas não fazem isso. Então carro elétrico basicamente é carro urbano, você pega mesmo os carros elétricos muito mais caros que os nossos, você pega um carro ali de 500, 600, 700 mil reais, a autonomia dele varia de 350 a 500 quilômetros. Mas se você anda rápido, a autonomia cai para 300 quilômetros. Ou seja, são carros que tem limitação para você viajar. Dá para ir para a praia? Claro que dá. Mas na praia depois é melhor carregar. Tem um aplicativo que chama PlugShare. Dá uma olhada na tela, vocês vão ver, chama PlugShare. Quando você clica no PlugShare, você tem um mapa do Brasil. Olha, vocês estão vendo agora o mapa do Brasil. E quando você clica, você vê, por exemplo, os carregadores que tem em São Paulo. E você repara, por exemplo, que de São Paulo para Curitiba, que dá 400 quilômetros, você só tem um local para carregar. Então, de São Paulo para Curitiba, de carro elétrico, o nosso vai. Mas é complicado, você tem que andar 80 por hora, você vai chegar com pouca bateria, não é uma viagem gostosa. Se, por exemplo, você vai de São Paulo ao Rio, dá uma olhada agora, você vê que lá já tem vários pontos para você carregar. A cada 50, 100 quilômetros, você tem um ponto para carregar. Mas você pode ver que tem duas cores. A cor que você mais vê o carregador é carga lenta. E a cor que você menos vê o carregador, o laranja, é a carga rápida. O que você pode reparar é o seguinte, no Brasil, por enquanto, tem poucos pontos de carga rápida. Por isso que eu digo, gente, você tem um carro elétrico, você pode viajar num raio de 200 quilômetros sem problema nenhum. 300 com o EJ-S4 dá para fazer. Mais que isso, gente, você vai se estressar. Não é bom para viajar longas distâncias carro elétrico. Não adianta a gente falar uma coisa e depois o nosso cliente fica um pouco frustrado. Vamos falar de autonomia. O nosso EJ-S4, 420 quilômetros de autonomia. Na cidade, se você não toma nenhum cuidado com o consumo, ou seja, você pisa, tal, mas você respeita as velocidades legais, você vai fazer mais ou menos 350 quilômetros com uma carga de 55 quilômetros por hora. Na prática, você anda a semana inteira, coloca para carregar na quinta-feira ou na sexta-feira, sábado você está com 100% de bateria e acabou. Você vai carregar seu carro uma vez por semana ou duas, no máximo. E se você roda pouco, você vai carregar uma vez a cada 10 dias. Mais fraco, se você anda com o que eu chamo de pé de bailarina, ou seja, tomando muito cuidado, 80 quilômetros por hora, sem aceleração brusca, etc., você vai fazer 450, 480 quilômetros. Mas ninguém anda assim. Se você respeita as velocidades legais, mas você não se preocupa com o consumo, você vai fazer 360, 370 quilômetros. Agora, se você não respeitar as velocidades legais e você for a 150, 160 por hora o tempo todo, o que é proibido no Brasil, a gente perde a carteira numa viagem, aí você vai fazer só 250, 260 quilômetros. Quando você pega um carro a gasolina, se você anda 80 quilômetros por hora, por exemplo, o nosso JAC T60, se você anda a 80 por hora, você faz 15, 16 quilômetros por litro. Mas se você pisa e vai a 150, 160 por hora, você vai fazer 7 ou 8 quilômetros por litro, talvez até 6,5. Ou seja, carro técnico também gasta o dobro de combustível, de energia para andar. Ou seja, é importante todo mundo entender isso daí. Carro elétrico tem autonomia, no nosso caso, de 420 quilômetros na cidade. Se você não se preocupa com o consumo, você vai fazer 350. Se você toma cuidado, você vai fazer os 400.